Concurso WERJ 2021 para assistente administrativo. Rodrigo Marcelo aqui já chega atacando o like, inscreva-se aí no canal. Bom, o reitor confirmou aí o concurso com 20 vagas para o cargo de assistente administrativo que exige o nível médio, completo. É um concurso que vale muito a pena você estar participando. Está tirando aí em torno de R$ 3.000, vale a pena, oportunidade boa. Remuneração é acima do mercado. Sabe que aqui no Rio de Janeiro você não vai encontrar oportunidade assim, sem experiência, para tirar uma remuneração dessa, então certamente eu recomendo você já estudar. Esse edital da WERJ já está sendo aguardado desde 2015, mas vai ter publicado esse ano ainda. O reitor confirma. E também vai ter para comunicador, comunicação social. Também vai sair oportunidade para nível superior, no caso. Bom, então o que foi estipulado aí pelo reitor? O conteúdo programático não vai sofrer alterações. E ele falou também que não há necessidade de ter inglês, né? Então, um problema a menos aí para você que tem medo de inglês, não entende inglês, mas em vez do concurso, dá um bicho de sete cabeça, beleza? Então, eu te recomendo fazer o que nesse momento? Já estudar, já pode pegar aí o conteúdo programático anterior, pode se basear por ele, não tem problema algum. E é só estudar. Estude através de materiais atualizados. Na descrição desse vídeo, nos comentários, tem aí. Postila muito boa, você pode fazer download. E cair dentro. E participar de outros concursos. Apesar de que esse edital, ele está para sair ali para julho, né? Ou talvez antes, mas esse ano sai. O reitor confirma o concurso UERJ para assistente administrativo. Até a gravação desse vídeo. As inscrições do UERJ para TI estão abertas. E um concurso muito bom, pagando bem também. E com certeza vai sair para assistente administrativo. A gente acredita que sai, que o próprio reitor confirmou isso, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Até a próxima. Deixa um like aí. Se tiver notificações, o conteúdo aqui é top. E é isso aí. Tchau.